Bom dia galera, o BikeCast hoje desembarca na primeira etapa da Copa 4 de Maratona. Olha o tamanho que ficou esse evento. Vai ter BikeCast? BikeCast, Coruja Bike Shop e CrossMA. Vou acelerar meu pico. A pergunta que não quer calar, trouxe chave de corrente? Não, não carrega. Vai de meio, olha lá para você ver lá. Esqueceu a sapatinha? Olha aqui como é que é as coisas, gente. Vou contar um tempo para vocês. Rapaz aqui, olha. Estava lá no Quercar lá, lá do outro lado. De lá ele está gritando, vai tomar essa varda, vai tomar essa varda. Beleza. Agora chegou aqui. Escuta, olha aí, olha aí. Quer que regular as manchas. Aí você vê como é que as coisas, o mundo da bota. Toma isso do Juninho, o Juninho só dá trabalho. Que leré desse menino, gente. Esse trem vai dar pior. Vai, não vai? Vai, eu tapatizando sua bicicleta. E o Adão, cadê o Adão? Cavaça? O Adão nunca vem, tá vendo? Vai arrumar a desculpa. Adão, treina Adão. Estou te esperando, vim aqui só para nós dois bater um round. Ah, não. Você me reventa, Adão. Adão, estou te esperando aqui. Não te vi aqui agora. E eu estou na sua agora. Pegar o seu, homem. Pega o que faz aqui. Pegar eu, que quer você. Estou te caçando aqui, olha. Boa ou não? Gastou o português tudo dele agora para falar com você. Ele é gringo, você sabe. Um outro produtor simultâneo lá. Presença internacional. Fala, Cass. Bom dia. Vai dar salvada hoje? Nada, vamos sofrer. Vamos fazer força. Essa é a meta de hoje. Olha aí a locomotiva desenfrenada. Vai, Cass. Pode acompanhar na descida que o 11.13 hoje está sem freio. Coelho Bala está pronto? Pronto, treinando, perdendo peso. Coelho Bala. O percurso duro, galera satisfeita. Esse povo gosta de sofrer. Prova nossa. Lá naquela descida do Cascaísca. Adenaldo Paracatu. Esse cara aqui ia lutar pela vitória. Furou o pneu, mas valeu, cara. Foi uma prova bonita que você fez. Naquela hora lá estava um revezamento forte para abrir do segundo pilotão. Terreno bom para andar, o vento a favor ali. Andando a 35, 40 de média. Está bom, a estrada deixa a onda e ajuda. Voltando a andar agora, mas foi bem divertido. Valeu, vai, Cass. Curte lá, galera. Porque esse Nanico ali, ó. O meu deu azar aqui, ó. Filma aqui, ó. Tem dessa de 11.13 na descida, não. Modernidade. Ford Cargo 709, turbinado. Tem 11.13 sem freio. Direção hidráulica e freadisco. 11.13 sem freio e tem que ver na descida. Olha que quebrou tudo, filho. Vai batendo tudo. Vai batendo tudo. É. É, não é gol. Ai, cãe ainda. Sério? Não. Até o zero. Vamos pra próxima. Esse é o coelho de bala, né? É, cansado, viu. Perdi a carona do pelotão. Sozinho foi duro, mas prova show. My guest. Boa demais, cara. Só pra gente brincar, curtir a tachatum. É bom demais, né? Valeu. Parabéns, Lerea. A organização top. Sofrido? Mas foi bom. Nessa temporada o negócio é fácil não, né? E a galera toda feliz de subir morro e sofrer até quase morrer. Ai, tinha muita subida, né? Muito bom aí, percurso aí. E aí, como é que foi a prova? Foi tranquila. Tranquila? Foi. Mas foi beleza, foi ótimo. Só superação. Adorei. Vou voltar na próxima. Foi puxado. A gente sofreu pra chegar no finalzinho, mas graças a Deus... É a nossa bruta. A nossa brutinha lá da lagoa. Lagoa Famosa. Lagoa Famosa. Vai ficar mais jeitoso, né? Porque o meu marido fica... Olha os cuidados pra entrevista. Caprichar aqui pra sair bonitão. Não vai ficar aí, que eu já não. Pronto. Tem paz. Lereia's Racing. Oh, trecho top. 2019, melhor corrida que eu corri até agora. Inclusive, acho que é a primeira em 2019. Não podia faltar, né? Por isso que eu gosto de falar com a Daí. Valeu, galera. Valeu. Renato. Oi, Renato. Ah, corrente, né? Fazer o quê? Na próxima, eu vou fazer dar certo. Oi. 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 O melhor sprint da prova, tava valendo o que? Tava valendo a honra. O Breno ficou um pouquinho a frente e ele falou, Bim, vamos chegar juntos. Aí na hora que eu tava encostando eu não aguentei não. Eu falei assim, Breno, vamos sprintar. Aqui não, rapaz. Chegar com estilo. Valeu. B30 carregado hoje, credo. Qual que é o nome da categoria sua? Três meses. Quero ver os caras sobem. Os 30 quilos, quero ver subir com 90 quilos nas costas. Você me dá licença, moço? Eu quero um minutinho de privacidade, por favor. Campeão? Campeão, né? Fala aí! Prova top, parabéns à organização aí. Tchau! 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 Campeão! Valeu, obrigado! Perfuso muito bacana, graças a Deus! Eu e o Tenado conseguimos abrir uma porta de fuga do KM10 Vamos falar ali fora do som? Acabou de furar um pneu aqui, ó Um pneu aqui do nada, Vasolique Bruno Junaí, campeão, cara, mas que ritmo que você impôs nessa prova? Falei galera, aqui é o Bruno, atleta Arantes, graças a Deus hoje consegui ter uma corrida constante Abri uma fuga logo no KM10, mais o Adenaldo e o Paracatu, uma vez no ritmo Graças a Deus consegui bater o geral, fico feliz hoje pela minha performance Só o Adenaldo furou o pneu, nós perdemos um pouquinho, porque eu acredito que ia dar um sprint no final Não, o Adenaldo furou, nós ia ter uma disputa muito legal no final, senhor Graças a Deus, ele tem um furo Olha lá o furo ali, ó Furou de novo O furo do cara aqui Obrigado, mano, viu? Valeu, um abraço Ai, ó Ae, Ae 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 L theftone, Ae 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 AeNür Pourquoi? Copa Passos de Maratona, abraço! 17 de fevereiro, desafio Toro Reis de Montambag, vem pra cá, bora? Vai, Creta! Chau! E tám gentil! Jal Jorvind, apéroces!